Neste meu jardim Como se abelha pensei então Era para ti o meu ferrão Tudo eu te dava para te sugar e te amar Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor O teu mel é doce, doce demais Quando eu te pico eu quero mãe Outra picadinha mas com doçura Esse teu mel sabe a ternura Ai que bom que é ficar em ti Quero-te sempre no meu jardim Guardo só para ti o meu ferrão Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor Tu és uma flor e quero-te só para mim Quero ser abelha e sugar-te até ao fim Quero fazer melhor com o teu sabor E dar pequenininhas com muito amor